Bom dia, boa tarde ou boa noite, invocadores, e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Neste vídeo eu vou estar ensinando a reproduzir, mostrando e explicando pra vocês porque todo campeão de League of Legends tem e sempre teve a capacidade de bater através das paredes. Sim, vocês estão vendo aí na tela e não ouviram errado, bater através das paredes. Detalhe, eu vou estar ensinando como isso funciona, como acontece, por que acontece e também por que não é um bug, né? Que é a coisa mais importante porque eu vi que tinha algumas pessoas por aí tratando isso daí como um bug já correlacionando com aquele bug que aconteceu da âncora do Nautilus que atravessava as paredes daí alguém viu lá que o auto-ataque do Nautilus atravessava as paredes também daí, ó meu Deus, os bonecos estão batendo através das paredes, é o fim do mundo, ó... Não, não é assim e eu vou explicar porquê. A primeira coisa que vocês têm que saber, todo campeão de League of Legends tem um certo alcance que pode ser mostrado quando você aperta a tecla A, que é isso daqui assim que vocês estão vendo e esse alcance, ele também pode ser alterado, que eu vou falar um pouquinho depois sobre isso. Esse alcance, ele vai determinar a distância máxima que você pode acertar um adversário. Lembrando também que a distância máxima que você pode acertar é relativo ao tamanho da hitbox de cada personagem. A hitbox é como se tivesse uma caixinha aqui assim, ó, na volta desse boneco que vai dizer quando eu acerto, né, aqui assim, quando eu acerto ou quando eu erro uma skill. Aqui assim eu estou errando, opa, vamos pegar aqui, aqui assim eu erro e se eu tacar aqui mais pro lado eu já acerto. Isso daqui é a hitbox, até onde o campeão vai, digamos assim, ir, né, até onde você pode acertar ele e isso muda dependendo de tanque pra AD Carry. Os tanques, eles são maiores e os AD Carry são um pouquinho menores. O que acontece é que se eu clicar aqui pra ir na direção desse personagem, cliquei A e vou, eu sempre vou bater nele na distância que o meu personagem chegar mais perto. Tipo, no momento que eu chegar mais perto dele vai ser o momento que eu vou começar a bater. Isso vocês podem ver aqui que é mais ou menos assim, eu escolhi esse lado aqui porque tem o pezinho dele que é mais ou menos até onde vai a hitbox dele. Podem ver que é até mais ou menos onde eu chego, né, pra bater nele. Então, basicamente, o que isso quer dizer? Se eu tiver com um boneco de alcance corpo a corpo, eu vou facilmente conseguir atravessar uma parede fina como essa daqui. Ou como essa daqui. Porém, se eu tiver com um boneco ainda de alcance corpo a corpo, eu jamais que vou conseguir atravessar essa parede aqui. Então, ao clicar para atacar, o meu boneco vai se deslocar, né, para uma distância onde ele consiga efetuar o ataque. Basicamente, ele atravessou a parede e tá batendo ali de novo, mais ou menos na range máxima que ele tem, né? Ali dá pra ver bem pelo pezinho. Existem algumas maneiras de mudar isso e eu vou tentar demonstrar aqui pra vocês. Opa, eu fiz esse corte aqui pra demonstrar que o Shogat, quando ele estaca o ult, por ele ficar maior, ele consegue ter uma caixa, assim, digamos, de alcance maior, fazendo com que ele consiga atravessar os seus auto-ataques as paredes mais grossas que ele pequenininho não alcançaria. Então, também é uma forma de conseguir atravessar as paredes mais longe. Vamos ver... Vamos ver se aqui eu consigo. Não, aqui eu já não consigo, né? Essa parede aqui, por exemplo, é grossa demais pro Yasuo. Tentar colocar mais perto. Opa, esse daqui eu consegui, então. Esse daqui, como vocês podem ver, eu consigo, mas aquele dali não. Como é que eu vou fazer pra conseguir acertar ele? Não recomendo nem um pouco vocês buildarem esse item aqui para o Yasuo. Canha o Fumegante. É um item que muda a distância de ataque do seu boneco. Se eu não me engano, esteira aqui também muda quando popa a passiva, né? Que você fica maior, então você consegue bater de mais longe. Deixa eu estacar aqui. Beleza, estaquei. Opa, acertei o hit. Então, o boneco que estava ali sem dano, eu consegui acertar umzinho nele com a passiva do canhão. Vamos fazer de novo aqui. O canhão, ele estaca com vocês se locomovendo, então é só dar dois teleportes. Bate nele. E é basicamente isso que acontece pra você acertar um inimigo através da parede. É simplesmente a mesma mecânica de quando você está com um campeão que seria de ataque à distância. Mas o League of Legends, ele não... Digamos assim que ele não considera os aspectos visuais. Ele considera os aspectos que são dentro da codificação do jogo. Se eu tenho um campeão que tem uma espada, ele não vai considerar que eu tenho uma espada. Ele vai considerar que é um quadrado que acerta outros quadrados até essa distânciazinha vermelha aqui que vocês estão vendo. Então, se eu clicar nele pra bater aqui, ele vai acertar. É simples. Se eu tiver um campeão com uma arma, ele não vai considerar que eu tenho um campeão com uma arma. Ele vai considerar que eu tenho um quadrado que atinge até certa distância. E dessa distância, em diante, assim, eu não consigo alcançar. Mas tudo que tiver dentro, eu posso bater. E é praticamente assim que funciona. Por isso que os campeões atacam através da parede. Não é bug. Sempre existiu. Existe desde o início do jogo. Eu já reproduzi isso em jogo algumas vezes, beleza? Então, o que eu posso dizer, cara? Aceite. E você também provavelmente não vai conseguir reproduzir isso em jogo, tá? Porque pro cara grudar aqui, né? Pra ter um garotão aqui, você vira e dá um auto-ataque nele. Senão, o cara vai sair de perto, tá ligado? Você vai dar um auto-ataque e provavelmente não vai matar. Seria muito mais fácil você dar um quezão na cara dele que dá muito mais dano, tá ligado? Então, assim, é uma mecânica muito improvável de ser usada. É algo que não afeta tanto assim no jogo. E é algo que a gente precisa dentro do jogo. Porque senão, os AD carries não bateriam através das paredes. É muito simples. E eu também não poderia ter feito isso daqui que eu acabei de fazer, né? Dar, atravessar as paredes com o Yasuo. Eu não poderia pegar, tipo... Opa, tá ativado aqui. Puxar o aronguejo pra cá. Virar aqui do ladinho dele. E atravessar uma parede. Eu não poderia fazer isso se não existisse um... Se essa mecânica não existisse. E isso não vale só pro Yasuo, não. Além de todos os AD carries que precisam dar auto-ataque, às vezes, numa TF, através de uma parede pra se manterem safes. E isso é considerado um grande, digamos assim, potencial de mecânica pessoal do cara conseguir kaitar alguém que tá, assim, digamos, do outro lado da parede. Também é algo que desenvolve o jogo. Então, favor. Não sair contando pra todo mundo que isso daqui é um bug. Porque, definitivamente, não é. É só como o jogo funciona. Obrigado por assistir. Espero que você tenha gostado. Cheque alguns outros vídeos aqui do meu canal. Se inscreva. E boa sorte aí tentando atravessar as paredes com seu auto-ataque de darão no Summoner's Rift. Obrigado. Obrigado.